Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E cara, hoje eu quero falar com aquela galera que tá com problemas financeiros, né? Não consegue arrumar nenhum trabalho e não consegue faturar na internet também, tá afim de arrumar um trabalho e não sabe por onde começar e tem dúvidas, né? Tem aquela certa dúvida, rapaz, será que isso que o Carino vem falando é verdade sobre esse mercado digital? Será que isso funciona de verdade e tal? Então hoje eu resolvi mostrar no meu próprio celular, ó, meu próprio celular, tá? Vou abrir aqui, tá? Minha digital, ó, minhas coisas, tá vendo? Minhas coisas, tá? Essa Hotmart Sparkle aqui é onde fica armazenado as vendas. Toda vez que a gente vende, fica armazenado aqui. Daqui a gente transfere pra nossa conta, conta da Caixa, conta do Brasil. Cairone Ferreira dos Santos Reis, ó, vê se dá pra ver aí, tá? Cairone Ferreira dos Santos Reis, tá vendo, ó? Eu tô com saldo atual de R$4.564 e disponível R$1.434, tá? Então é isso, galera. Não é um mercado fácil, tá? Não é pirâmide, não é nada de enrolação, isso aqui é real. Tá aqui o saco pra minha conta e eu uso o Flu como eu quero. Se tiver alguém aí que quiser também aprender a fazer esses resultados aqui, viver de internet, ou somente quiser fazer uma rendinha extra, fala comigo, meu número tá aqui na descrição e é nóis. Vamos embora pro vídeo agora, né? Ô, Zezinho, solta a vinheta aí, doido! Cara, hoje é um dia muito especial, né? Porque muitos de vocês, quando eu fiz o vídeo do Caio Caliel, ficou pedindo Faz do Binho Carvalho! Faz do Binho Carvalho! Muita de caramba! Eu recebi muita mensagem de vocês pedindo vídeos do Binho Carvalho tocando com o Eduardo Costa, tá? Vocês são safadinhos, vocês. Mas quando vocês pedem, eu trago aqui no canal. Então o vídeo de hoje é com o Binho Carvalho. Então dá ali, pleno, parceiro. Eita, poxa! Ei, meu filho, já começou. Uuuuuh! Já começa assim e aí não dá. Dá mesmo, se eu não me engano. Meu irmão, esse Eduardo Costa é um sertanejo estranho, diferente. Olha pra aí. Alguém sabe esse tipo de levado, como é o nome, velho? Olha. Se alguém estiver buscando referência, meu parceiro, pode assistir esse vídeo, viu? Tá assistindo agora comigo, né? Olha ele tocando o Vanera, doido! Meu filho! Meu amigo, é muito diferente, velho! Musicalidade da poxa, velho! Musicalidade da poxa, velho! Yeah, meu amigo! Eita! Olha o que é isso, velho! Meu amigo, eu vou dar uma pausa aqui, meu filho, velho! Eu já vi que isso é característica do Eduardo Costa, velho! Meu parceiro, a musicalidade que ele exige de seus músicos é incrível, velho! Você vê? Eu não tenho um compasso sem fazer uma convenção, uma firula, uma frase, não! A gente analisou o Caio Caliel tocando e agora com o Binho Carvalho, meu filho! Eu vou dizer a vocês, um cara tem que ser monstro e... Binho Carvalho, né? Meu parceiro, a gente tá falando de outro cara, né? Binho Carvalho tocando aqui, então tem que respeitar! Aproveitando que a gente deu uma pausa aqui, vamos falar do setup dele, né? Ele tá usando, eu acredito eu, dois tons e dois surdos. Se eu não me engano, começa a partir do tom de 10. Aí vem 10, 12, 14 e 16. Aí aqui é o que eu acho surpreso, ele tá usando muitos pads eletrônicos, que isso é uma coisa pouco comum no sertanejo, principalmente no Eduardo Costa, né? Que toca música mais antiga e tal. Então eu acredito que aqui já são vídeos mais recentes, ele com o Eduardo Costa, depois que o Caio Caliel saiu, né? Pra quem não sabe, Binho Carvalho entrou depois que Caio Caliel saiu e aí ele introduziu aí um padzinho eletrônico aqui, em cima do tom, que seria um tom de 8, ele colocou ali em cima e tem outro pad eletrônico ali entre os dois surdos. E aqui do lado próximo da caixa ainda tem um SPDS, então isso prova que eles estão colocando algo muito bem atual, mesmo tocando músicas bem mais antigas, né? Que isso aí já é, eu acredito eu, que já é do gênero do Eduardo Costa. É tanto que a bandeira que ele toca é totalmente diferente de qualquer outra, né, meu parceiro? Então, tá ali, play! Meu irmão, olha essa vaneira, olha! Eu quero, não, na moral, vou dar uma pausa aqui só pra gente falar dessa vaneira. Normalmente, quando a gente fala em vaneira... Se você olhar essa vaneira que ele tá fazendo, olha a expressão da caixa e as notas fantasma. Ou seja, as notas fantasma são bem mais evidentes, são poucas as notas que ele dão mais altas aqui, ó. Preste atenção, vou faltar um pouquinho aqui, ó. Se liga só, ó. Caramba, velho! Muito massa, velho, muito massa, velho, muito massa. Opa! E o bumbum também é direto, ó. Opa! Meu amigo, você se apreendei, meu parceiro! ganhou a baqueta. Meu amigo, não, não tá, velho. Acabou? Ei! Meu filho! Não, na moral. Meu filho, faça isso comigo. Não, meu parceiro. Meu parceiro, toca pra caramba. Você é doido. Se você não conhecia Binho, você é tabacudo. O cara que não conhece Binho Carvalho, pelo amor de Deus. Agora chegou a hora da verdade. Binho Carvalho tocando com Gustavo Lima. Meu parceiro, busca gatinha assanhada. Será que vem esse poada aí? Será que vem esse poada aí? Então vamos embora, meu parceiro. Não é isso, né, parceiro? Dá-lhe play gatinha assanhada, meu filho. Dá-lhe. Eu tô entendendo nada aqui. Tem um cara solfejando o que ele tá fazendo. Não, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tem um cara solfejando o que ele tá fazendo. Olha. Olha, escuta aí, olha. Tá aqui, olha. Se liga, bom? Olha. Meu filho. Ô, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Mas é um show, é um show. Vamos ver, mano. Esse cara é o Tio Mê, velho. Olha. Hã? Vamos ver se aqui, velho. Meu filho. Você quer quebrar as pernas de todo mundo, né? Ah, não, velho. Ah, não. Vou ver isso mais não, velho. Meu filho. Galera. Gustavo Lima tá aqui. Tá quebrando a linha. E os caras... Meu filho. Tá de sacanagem, velho. Olha. Olha. Vamos conseguir, velho. Tô entendendo nada, meu filho. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Tá de sacanagem, velho. Tô entendendo nada. E aí, isso vai! E aí, isso vai! E aí, isso vai! Não, tá de sacanagem! Meu filho, tá de honra, velho! Tá de honra esse cara! Tem uma final? Cara, mano, tá de ponchava demais, velho! Seuzão. Ele é um espéu, velho! E aí, isso vai, velho! E aí, isso vai! Vamos falar o quê, velho? Presta soltar o tempo que o Chutec tem que segurar a cama. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.